Tenho orgulho de ser brasileiro porque, dentre tantas coisas boas, o Brasil nos apresentou Luiz Gonzaga, nosso Rei do Baião. Tenho orgulho de ser brasileiro porque é um povo que não tem vergonha de ser feliz. É um povo que sai da batalha, entra no botequim, pede uma selva gelada e agita na mesa logo uma batucada. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, mas sabe por quê? Porque eu acho que o brasileiro é misturado, o brasileiro é multifacetado, é surpreendente. O brasileiro tem a capacidade de viver uma chanchada, deixar o mundo de pernas pro ar e entrar numa selada de penetra, mas no fim ri de tudo porque, afinal de contas, o brasileiro nada mais é do que um grande palhaço. Eu tenho orgulho de ser brasileiro.